Mas vamos elevar esse clima aqui, falar do Cabo Folia, olha, arrastou uma multidão em Cabo Frio, a estreia foi na noite de ontem, um sucesso, como era esperado, né? Vamos dar um pulinho lá, vamos saber como estão as expectativas para esse segundo dia, né, de um dos maiores eventos de música do país, a maior festa popular de Cabo Frio, é o Cabo Folia, né? Radar Calixto tá lá. Hoje, só pro pessoal de casa ficar aí, ó, babando, vocês vão curtir muita música, muita música. Radar, boa noite pra você. É, Alexandre Tadeu, meu amigo, boa noite pra você, boa noite a todos que estão aqui com a gente no RJ Record. Pois é, meu amigo, como você bem falou, hoje o segundo dia de evento, o segundo dia de folia aqui na cidade de Cabo Frio, através do Cabo Folia 2024, e por aqui, ó, os últimos detalhes estão sendo ajustados, vou pedir pro Milton Salles mostrar pra vocês aí como é que tá sendo essa movimentação. Muitos funcionários, né, muitos profissionais ainda se mobilizando aí pra dar aquele retoque final nos camarotes, nos trios elétricos, né, fazendo a passagem de som, rodas gigantes, e também tem o pessoal da Praça de Alimentação. Hoje é dia do público curtir o som de Ludmilla, a funkeira, Bel Marques e Araqueto, Alexandre. Amanhã, o agito vai ficar por conta de Ivete Sangalo, Kevin, o Cris e Jamil. E atenção, uma informação importante pra quem tá esperando os portões se abrirem aqui, no Cabo Folia 2024, segundo dia. Hoje, Alexandre, oito horas da noite é que os portões vão ser abertos, ao contrário de ontem, que se abriu às nove horas. Às nove horas, o show de abertura vai ficar por conta da bateria Samba Show, Abacaf, mais o DJ Folley. Às dez e trinta vai ser a vez dela, Ludmilla, em cima do trio Alucinante. Meia-noite e trinta, Bel Marques, no trio Barretão. E às duas e trinta da manhã, fechando com chave de ouro aí, esse segundo dia de Cabo Folia, Araqueto voltando aí em cima no trio Alucinante. Últimos detalhes sendo ajustados, como eu disse, A galera tá na expectativa lá fora, pra daqui a pouquinho entrar, né? Mais cedo hoje, às oito horas da noite. E, é claro, a gente vai tá aqui curtindo e, é claro, cobrindo, né? Mostrando essa noite maravilhosa, agitada, que é essa noite de Cabo Folia, aqui no espaço de eventos de Cabo Frio, na região dos lagos, meu amigo. É, ô Radar, sai do sereno, hein? Sai do sereno que você tá perdendo a voz. Ainda tem mais um dia de Cabo Folia pra você, meu amigo. Tá? É... E ele vai mostrar pra gente amanhã também, no RJ, no Balanço Geral Especial de Sábado, botar na apresentação, a partir de uma na tarde, você vai ter muitas informações do que vai acontecer hoje, à noite, lá em Cabo Frio.